Olá, tudo bem? Aqui é o Diogo Silva, goleiro do CRB. Eu estou aqui através desse vídeo para pedir a vocês que não deixem de ajudar o povo na Bahia, que nesse momento precisa tanto da nossa ajuda. Qualquer coisa, quem quiser, quem puder ajudar, seja de qualquer maneira, é só procurar o Rodolfo de Itabuna, ele está à disposição aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço.